A candidatura do PICV garante que, caso o seu partido for governo, os jovens estarão envolvidos na definição de políticas para o setor. A cabeça de lista diz ter encontrado no terreno jovens preocupados com as perspectivas de futuro, situação contra a qual promete lutar no Parlamento. No 14º dia da campanha eleitoral, a candidatura do PICV foi levar as suas propostas aos eleitores do Madeira Alzinho. Com passos acelerados, já que os dias vão ficando curtos, a cabeça de lista e sua equipa foram de porta em porta, tentando convencer os eleitores de que o projeto Um Cabo Verde para Todos é a melhor aposta. A candidata mostrou-se particularmente preocupada com a juventude. Vou-te contente com a boa vida, mano, é que está? Vou-te contente com políticas para a juventude? Na verdade, na ausência de políticas para a juventude, não é verdade? Não tem de ser o jovem preocupado. Antes não tinham as políticas, por exemplo, não tinham as cento de juventude, que está a visitar a juventude até a coordenar, e que foi tudo desmantelado ali na São Vicente e que passava para a autarquia. A meu ver, e o que é que não tem de parar na porta a porta, é que isto já falta. Porque o que é que isto fazia, a autarquia, ali, que tem condições de fazê-lo, era bom que estava a casar, no sentido de que cada um estava a ser parte e os jovens todos estavam a ser abrangidos. Josina Fortes diz que para o PECV os jovens não são um problema, mas sim a solução. Daí defender que devem ter uma participação ativa na definição das políticas para o setor. Que essa é uma política que tem que ser feita de diálogo. Essa construção tem que ser junto, nunca pode bem, com quem na porta, de jovens, dizer que não tem bem construído junto, não tem bem encontrar caminho junto e depois chegar ali na comunicação ou chegar lá no parlamento e dizer é isso, é isso e é isso. Porque o que não tem bem definido para isso, talvez já esteja mais além. Graças a Deus, isto tem visões cada vez mais para frente. Não tem internet, que diz dados seus nesse sentido, então não tem que ouvir. Esta quinta-feira a equipa do PECV visita Ribeira Bote e encerra o dia num comício com a líder do partido que estará de visita à ilha.